Molhos e patês feitos em casa podem custar menos, podem ser mais saborosos e com certeza são mais saudáveis que os industrializados. Uma batata e uma cenoura cozidas são a base para uma maionese fácil e rápida. Bata a batata e a cenoura com meia xícara de leite vegetal, como leite de soja ou castanhas. Tempere a mistura com um pouco de sal, três fatias de cebola e um dente de alho. Retire o óleo do alho para evitar transtornos com odores depois. Ligue o liquidificador em potência máxima e vá adicionando óleo vegetal a essa mistura. Prefira óleo de girassol, linhaça ou gergelim. Despeje o óleo diretamente sobre a lâmina e só pare quando o buraco do centro da mistura for fechado. O ruído do liquidificador vai começar a mudar. E a lâmina vai começar a patinar. Essa é a maionese pronta. Você pode usá-la assim ou pode transformá-la em um patê adicionando alho torrado e cenoura ralada. Ou pode inventar novos sabores. Também é possível fazer um patê sem usar o óleo para dar ponto. Corte uma peça de tofu de 500 gramas em quatro partes. Leve individualmente cada unidade de tofu ao processador e tempere com rodelas de cebola, alho, uma pitada de sal marinho e quatro colheres de azeite de oliva. Esses são temperos básicos para qualquer receita de pasta de tofu. Acrescente a esse primeiro pedaço de tofu duas unidades de palmito e ervas finas, como salsinha, manjerona, cebolinha e manjericão. Processe a outra unidade do tofu com os temperos básicos e com uma xícara de tomate seco e orégano. O terceiro pedaço de tofu você pode temperar e saborizar com uma xícara de azeitonas pretas e manjericão. E ao quarto pedaço de tofu, adicione os temperos básicos e somente duas unidades de palmito e bata. Você pode usar essa pasta como patê para rechear legumes e assados ou em receitas para substituir o catupiry. Esse é o famoso tofupiry. Veja que apenas um pedaço de tofu pode render quatro sabores de patês. Conserve seus patês na geladeira por até cinco dias. Você pode inventar novas receitas de patês e descobrir novos sabores. Bom apetite! O uso de molhos e patês na comida, como o ketchup, a maionese, a mostarda ou até mesmo molhos prontos para salada, eles não são recomendados para a saúde em função de eles terem muitas vezes gordura na sua composição, como é o caso da maionese. O ketchup, por exemplo, tem muitas especiarias, vinagre, pimenta do reino, que muitas vezes irritam o nosso estômago. E esses molhos, eles também são muito carregados no sal. Eles têm também a presença do glutamato monossódico, que é um sal que também pode, em consumo excessivo, pode aumentar a pressão arterial e trazer outros problemas para a saúde. A melhor forma de você substituir esse tipo de molho industrializado é você preparar os seus molhos em casa com o uso de ingredientes mais saudáveis, sem usar pimenta, excesso de sal, gorduras.